Música Oi TV Caras, eu Vanessa Camargo, estou aqui hoje em São Paulo, numa festa muito especial, no lançamento da minha linha Eu by Vanessa Camargo da Jequiti, uma linha que já é vencedora, onde a Jequiti tem o hábito de fazer sempre com um artista diferente E lançaram a minha, essa aqui é a Dea Colônia, dessa linha, eu estou muito feliz com o resultado Eu pude participar de todo o processo dessa linha, desde a escolha da embalagem, até a escolha da fragrância Que foi pensada para uma mulher, que está naquele momento de brilhar, que escolhe, faz o seu ritual de beleza A linha tem quatro produtos, que é o óleo corporal, que você passa no banho, tem a loção hidratante, o creme para as mãos e a Dea Colônia Então a mulher faz esse ritual toda e sai, para brilhar por aí, enfim, para se descobrir poderosa, glamurosa, cheirosa Então é uma linha que a gente pensou em ser sensual, mas eu não queria que fosse uma coisa muito marcante, muito forte Eu queria que fosse um sensual natural, sabe quando você passa assim, deixa um cheirinho de quero mais? Então é uma linha que tem notas de pêssego, de maçã, de musk, de baunilha E eu estou muito feliz, feliz com o resultado e acho que vocês mulheres vão adorar e vão se sentir poderosas também Música 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 Música